e agora tô liderando mx1 né e a expectativa para Rio Verde é boa vamos lá apesar de eu não ter conseguido treinar muito nos últimos dias por causa do trabalho tá bem corrido e é vamos lá tentar andar bem se divertir né que é o principal motivo de a gente andar de moto nós vamos lá além de se divertir tentar somar pontos para o campeonato e campeonato é longo e cada ponto que a gente conseguir somar é importante para no final ter um bom resultado ano passado consegui ganhar algumas corridas da MX1 da MX2 Paraíso das Águas ganhei MX1 fiquei em segundo na MX2 Rio Verde ganhei MX1 em segundo na MX2 Sonora ganhei MX2 fiquei em segundo na MX1 e algumas outras corridas terceiro segundo tá e esse ano a primeira etapa ganhei a MX2 e fiquei em segundo na MX1 mas o cara que ganhou a MX1 é de aquele outro estrado de outro estado e não pontua por isso que a gente tá liderando né E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri